Inventando moda. Nossos roteiros de viagem são mais do que momentos para conhecer um ponto turístico. Eles também vão ao encontro da nossa jornada interior e no que nos transformamos ao voltar para casa. Hoje, desbravar o mundo e caminhar rumo a quem somos e podemos vir a ser precisou ser pausado por conta da pandemia. Felizmente, tem gente que adora inventar moda e tornar esse destino possível. Bom, eu sou a Lorelay Lopes, rede de negócios do UpConsorcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon, e estou louca para viajar. Nesse podcast, vamos falar sobre o que se espera com relação ao turismo no pós-pandemia com o James Patrick, CEO da TAG. James, nada melhor do que você para falar de você mesmo. Então, se apresenta e, primeiro, obrigada, né? Legal, obrigado, Lore, pelo convite e por trazer um tema tão importante, principalmente para a gente que está louco para viajar. Eu também adoro viajar, estou bem ansioso para essa retomada e é bem legal poder falar um pouquinho disso com vocês, tá? Para quem está ouvindo, eu sou o James Patrick, CEO da TAG. E para quem ainda não conhece a TAG, a TAG é uma startup de check-in e check-out para hotéis e restaurantes que querem acabar com as filas e aglomerações nas recepções. Todo o processo nosso hoje funciona de forma automática, não precisa de nenhum aplicativo para funcionar, e o usuário, depois que usa uma vez o TAG, ele não precisa se cadastrar de novo. É tudo automático. E hoje a gente já está em mais de 500 hotéis em quatro países da América Latina. Então, essa é a TAG, esse sou eu. James, mais uma vez, a pandemia veio acelerando algumas coisas que na realidade já devem ter sido aceleradas, né? Porque, vou falar por experiência própria, nada pior do que você chegar... Aliás, o absurdo dos absurdos é check-in sempre no mesmo horário, né? Quer dizer, você pega aqueles restaurantes gigantescos, check-in às 14 horas. Quando você chega às 14, o que você encontra? Eu não estou exagerando, tem muita gente que vai ouvir, vai concordar comigo. Às vezes, duas horas num check-in. E é sem exagero, né, James? Exatamente, total. A gente tem muitos casos de clientes nossos que demoravam essa infinidade de tempo. E esse horário padrão, inclusive, é até para eles tentarem diminuir um pouco desse problema. Mas a gente sabe que, de fato, isso não acontece. Isso acaba complicando mais. E aí, resorts ou hotéis corporativos acabam gastando um tempo muito precioso do hóspede, né? Com o tempo parado lá na recepção do hotel. Ah, eu era... Eu estou falando já eu era, né? Está tão distante para a minha viagem ainda que eu era. Eu era daquelas que eu chegava antes e já sabia que, pelo menos, eu ia ter que esperar. Ou, às vezes, a gente conta com a boa vontade do hotel também, né? Porque alguns liberam um pouquinho antes. Ou que eu tivesse que esperar, mas não na fila. Quer dizer, meu check-in está pronto e eu fico esperando. Ou vai depois mesmo, já sabendo que vai perder a tarde. E muitos hotéis até oferecem, né? Aquele servicinho de um coquetelzinho para você segurar ali na fila. Cadeira de massagem. Mas o mais absurdo é que a cadeira de massagem também tem fila. Então, quer dizer, enquanto você está na fila, eles oferecem algumas coisinhas ali. Mas é fila. É fila de qualquer jeito. Você está iniciando um final de semana de descanso, de repente, mas com fila. Então, sem dúvida, primeiro, parabéns, amei, né? Deixa eu te contar uma curiosidade. O propósito nosso aqui na TED é ajudar as pessoas a usarem o tempo para o que realmente importa. Então, a ideia é justamente essa. Quando você vai viajar para uma viagem de férias, por exemplo, você não está afim de pegar fila. Você está afim de chegar, simplesmente subir para o quarto e descansar, começar a aproveitar as suas férias. Ou se é uma viagem de negócio, você quer ir e resolver tudo rápido, sem ficar 30 minutos. Igual você falou, às vezes duas horas em uma fila de recepção. E é isso que a gente tenta ajudar um pouco os hóspedes também a conseguirem. Inclusive, uma das ações que a gente ia fazer esse ano, no Dia das Mulheres, era uma ação na recepção dos hotéis, onde quem tivesse feito o check-in online, ao invés de passar pela recepção, já ia direto para um lounge no hotel, onde ele teria alguns cuidados ali, um spa mesmo, que ao invés de perder tempo na fila da recepção, por que não aproveitar esse tempo para cuidar da parte estética mesmo, sabe? Eu vi um dia desses, enfim, que inclusive os hotéis da Disney, eles estão até... você chega no hotel e você vai direto, você abre inclusive a porta do quarto com o celular. Ou seja, você não só não passa pelo check-in, mas você vai direto para o quarto e abre com o celular. Você não precisa nem pegar a chave do quarto. Está todo mundo evoluindo dessa forma, né? Sim, sim. Aqui no Brasil, a gente ainda vive uma realidade um pouco diferente disso. Porque isso envolve um investimento muito alto por parte dos hotéis. Mas a gente tem uma frase, eu pessoalmente uso uma frase muito no meu dia a dia, até conversando com outros empreendedores, que é que o ótimo é inimigo do bom. Aqui no Brasil, a gente não tem nem o bom ainda. As pessoas ainda ficam, igual você falou lá no início, às vezes duas horas na fila da recepção. Então, só o fato dos hotéis começarem a enxergar a possibilidade de se dar esse benefício para os hóspedes é uma baita de uma evolução para a hotelaria aqui no Brasil. E, naturalmente, essa automação 100% do processo é um passo que agora está muito mais perto do que a gente estava antes da pandemia. Agora, essa é a pergunta que não quer calar. A pergunta de um milhão de dólares, né? Como vai ser o turismo nesse pós-pandemia? Cara, legal. Essa é a pergunta de um bilhão de dólares, diria. Até porque uma coisa que eu tenho conversado, eu participei de algumas lives nesses últimos dias, a gente está organizando a nossa segunda série de lives também agora. E o objetivo é justamente discutir isso. Sabe por quê? Todo mundo fala no novo normal. Mas, vamos ser sinceros, ninguém sabe o que é o novo normal. Eu duvido até um pouco do novo normal, viu? Desculpa te interromper, mas eu duvido, às vezes, um pouco. É um pensamento totalmente, assim, meu, íntimo. Mas, porque à medida que a gente vê as liberações, as pessoas estão indo. Esses dias eu comentava sobre cinema, por exemplo. Ai, quando? Imagina que as pessoas vão entrar numa sala de cinema. Eu tenho minhas dúvidas, viu, James? Se amanhã abrirem os cinemas, se a gente não vai, de repente, ver uma supernotação aí. Ah, eu também. Eu acredito muito nisso, sabe? E por isso que eu bato tanto na tecla de que esse novo normal de que todo mundo fala, ninguém sabe realmente o que é. Ninguém sabe, igual você falou, se realmente vai ter um novo normal. O que a gente sabe é que alguns comportamentos vão mudar. Isso é fato. As pessoas estão cada vez mais aceitando novas tecnologias, principalmente por causa da pandemia. Mas uma curiosidade, incluindo isso sobre o novo normal. A gente acha que a check-in online faz parte do novo normal. Será, antes da pandemia, a maior terceira reclamação no TripAdvisor, que é o maior portal de avaliações de viagens no mundo, era sobre o tempo de demora na recepção dos hotéis? Então, será que isso é uma demanda que foi exclusiva da pandemia? Então, de fato, a gente sabe que vão ter algumas mudanças de comportamento por parte dos hóspedes, por parte das pessoas, mas eu acho que todo mundo tem exagerado muito nesse tema de novo normal, vai ter uma revolução. Eu compactuo contigo nisso também. É como você que, enfim, está no meio, eu tenho conversado bastante, como alguns hotéis já reabriram? Não sei se todos, todos reabriram? Acho que não, né? Não, não. Ainda não, tem muito hotel que está. Mas por opção ou porque realmente a região não permite? Porque eu tenho visto muitos abertos, né? Então, é por opção, eles não reabriram por opção, ou é por conta de região, enfim, impedimento? Porque algumas regiões realmente têm impedimento ainda, né? Isso. Eu estou para te afirmar que, na verdade, todos os hotéis que estão fechados são por algum tipo de impedimento, sabe? Porque o hotel fechado, querendo ou não, ele gera um prejuízo enorme para o hotel. Inclusive, tem alguns hotéis que não estão conseguindo sobreviver mesmo. Alguns hotéis já anunciaram fechamento definitivo, enfim. Então, acho que muito por conta da restrição dos destinos. E aí, com isso, os destinos que estão parcialmente liberados, a gente já tem alguns hotéis que reabriram. A gente tem um caso aqui em Minas Gerais de uma rede de resorts que eles fizeram alguns testes de reabertura, até voltando um pouco naquilo que você falou, né? Se liberar, o pessoal vai. Eles fizeram uma abertura na primeira semana de 10% dos quartos, venderam tudo. Depois, na segunda semana, de 30%, venderam tudo. Na terceira semana, abriram 50% do hotel e venderam tudo. Então, acho que essa reabertura é só questão de tempo mesmo e os hotéis que estão fechados são por causa de restrição. Todos estão adotando o protocolo de segurança para conseguir receber os hóspedes mesmo durante esse período. O Genzi é tentador, né? Porque eu tenho recebido algumas promoções aqui que são muito tentadoras. Demais, demais. É um dos incentivos que a gente faz para os hoteleiros, né? Na primeira série de lives, o tema foi como sobreviver ao caos. E é bem oportuno pelo momento que a gente está vivendo. E algumas das pessoas que a gente trouxe para conversar falou justamente que, cara, todo mundo quer viajar. Sabe? Aquilo que a gente conversou, uma coisa que você fala muito, que é, eu acho que todo mundo gosta de viajar, né, Loura? E a gente fala, ah, a gente gosta de viajar. Mas é, realmente, todo mundo gosta de viajar. Depois que a gente... É porque tem aquela questão assim, para quem gosta de viajar? Como assim, para quem gosta de viajar, né? Todo mundo gosta. Difícil um ser humaninho que não goste de viajar. Só para você ter uma ideia. Em uma live que eu participei essa semana, teve uma empresa que fez uma pesquisa com mais de 15 mil hóspedes. E, nessa pesquisa, 75% dos hóspedes falaram que estão dispostos a viajar dentro dos próximos seis meses. Então, realmente, as pessoas, elas estão presas dentro de casa, estão com essa vontade de viajar. Vou te contar uma coisa. Eu estava fazendo uma pesquisa uns... Enfim, né? Júlio chegando e... Ah, quero viajar, quero viajar. Eu estava pesquisando motorhome. Eu falei, pronto, é o meio seguro de se viajar. Eu vou estar dentro da minha casa viajando, mas eu confesso que eu achei bem caro. Mas é uma opção, certo? Dá para viajar, conhecer lugares, fazer a minha própria comida, não preciso ir até um restaurante, não preciso... Vou conhecer, enfim... Se você quer ver... Eu queria fazer a estrada velha, né? A estrada real, que é Minas Gerais. Então, eu posso conhecer os locais. Lógico, não todos os locais, mas dá para conhecer alguma coisa com distanciamento social e dormindo no meu quarto, entre aspas, né? E fazendo a minha comida, mas tem um... É bem salgadinho para viajar dessa forma. É. E um impedimento que tem acontecido muito disso é os próprios destinos estarem fechados, né? É, você não vai ter aproveitamento 100% daquilo que você gostaria de ter. A gente tem muito cliente em Campos do Jordão, por exemplo, que é um bairro, um destino turístico aqui no Brasil, né? De inverno, inclusive, né? Seria o momento de Campos do Jordão agora. É muito gostoso. E a gente tem muito cliente lá que estão abertos, inclusive, com uma capacidade reduzida, mais que os hóspedes que estão indo para lá, eles estão indo só para aproveitar o frio, porque você não pode reabrir piscinas, os principais pontos turísticos das cidades estão fechados. Enfim, então, eu acho que o maior impedimento agora, nesse momento, são os destinos mesmo, que estão todos fechados, né? Tá aí. Nós falamos sobre a pergunta de milhão de dólares. Agora, acho que vem a de um trilhão de dólares. Quando você acha que os brasileiros vão voltar a viajar? Lógico. Você já falou. Em relação aos hotéis, o que abrir, né? As pessoas estão ocupando. Mas, assim, eu estou falando no geral, no geral. Quando você acha que os brasileiros realmente vão se sentir 100% confortáveis para viajar? Mas o principal, para onde é que a gente vai começar a viajar? Muito bom. A primeira pergunta, sobre quando? Essa é uma pergunta extremamente incerta, tá? E eu tenho brincado muito com os nossos clientes, com as pessoas que a gente tem conversado. Muita gente me pergunta isso. Meu Deus, quando que a gente vai começar a viajar? Quando os destinos vão reabrir novamente? E eu falo que quem coloca uma data nisso, você não pode nem confiar, porque não existe uma previsão certa. Mas, desculpa, eu consigo passar uma previsão do que a gente tem visto dentro dos nossos clientes. Grande parte da nossa base de clientes tem trabalhado com uma previsão de reabertura, pelo menos parcial, agora no mês de agosto e já em setembro. Então, eu acredito que em agosto e setembro a gente já tiveram alguns em julho, tá? Então, alguns já começaram esse processo de reabertura, com uma ocupação mínima, mas a grande maioria tá trabalhando pra reabrir entre final de agosto e o início de setembro. E, dentre os destinos aqui no Brasil, respondendo a segunda pergunta, dentre os destinos que a gente conhece aqui no Brasil, a gente atende a grande maioria deles, alguns que a gente tem visto se movimentar bastante, principalmente se preparar pra receber os hóspedes, né? Porque exige essa preocupação e essa preparação prévia são os destinos do Sul, então, Gramado ali, Foz do Gatul, a gente tem visto uma movimentação muito forte por parte dos destinos e no Nordeste. No Nordeste também, todas as associações hoteleiras, Pimpipa, por exemplo, eles estão com um movimento muito forte lá pra preparação pra começar a receber. Agora, uma tendência, Olori, que a gente tem discutido bastante são as viagens domésticas, que é as pessoas próximas daquela região viajando. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem uma série de cidades históricas, você citou a... Estrada Real. Estrada Real, isso. Citou a Estrada Real, então, tem uma tendência muito forte esses destinos mais domésticos, mais próximos. Que é o viajar de carro mesmo, né? Exatamente. Eu falo por mim, né? Eu acredito que hoje, no checklist ali pra escolher um destino, em que momento da pandemia esse destino se encontra, em que estágio da pandemia, então, isso conta muito, e poder ir de carro. Acho que, em primeiro lugar, eu não precisar entrar em um avião tão cedo. Exatamente. E, com certeza, o turismo nacional cresce com isso, né? Exato, exatamente. Vocês veem aí um... Já preveem um crescimento depois? Porque, assim, lógico, esse tempo que passou, talvez não tenha uma... Algumas pessoas vão fazer a viagem que não fizeram. Mas, talvez, algumas das viagens que não aconteceram não vão acontecer, entende? Vão acontecer outras, mas aquela viagem que eu não fiz dentro desses seis meses, vai acontecer a viagem que eu faria mesmo. Mas eu não... Digamos que o setor, esse dinheiro, ele não vai ver de volta. Mas vai ter uma demanda reprimida. E vocês enxergam um crescimento, por exemplo, quando comparado com o ano passado? Vocês conseguem prever isso? Conseguem ser otimista com isso? Totalmente, totalmente. Inclusive, uma das campanhas que a gente tem feito junto com os clientes é justamente isso. É, cara, tem muita gente pessimista no mercado trabalhando com previsões. Ah, que é só 2021, segundo semestre. Mas, até essa pesquisa que eu comentei agora há pouco, mostra um cenário contrário disso. Imagina, de 15 mil hóspedes dentro de uma pesquisa, 75% responderem que estão interessados em viajar dentro dos próximos seis meses. Ou seja, dentro do ano de 2020. Sabe? Então, e aí tem uma tendência, sim, a um crescimento interno aqui do turismo nacional, muito por conta desses fatores que a gente comentou. O turismo doméstico, as pessoas mais próximas, que pode é o fator carro, não ter que entrar dentro de um avião para precisar se deslocar. Elas vão começar a frequentar mais esses destinos. E esses movimentos que eu comentei agora há pouco dos destinos, eles estão trabalhando muito forte isso também, para trazer os hóspedes de dentro do território nacional, de dentro de um raio de proximidade dos destinos, para fomentar o mercado. Então, eu, pessoalmente, eu estou bem otimista ainda para 2020, tá? Dessa retomada do mercado, até por tudo que a gente tem visto aí dos hotéis que estão reabrindo e estão esgotando as reservas para as datas que eles têm disponíveis. Tá, agora conta para a gente, assim, inventando moda bem maluco que você viu nos últimos tempos, que você falou, uau, que legal, esse hotel está fazendo isso. Ah, legal. Então, cara, a gente, principalmente com a pandemia, a criatividade, ela fica bem aflorada. A gente está vendo um monte de coisa legal acontecendo dentro dos hotéis. Uma tendência muito forte que eu tenho visto, inclusive alguns hotéis de Campo do Jordão fizeram isso, que é tirar a recepção padrão, mesmo, não ter, quando o hóspede chega lá na recepção, não tem mais aquele balcão. Então, eles estão criando um lounge para receber os hóspedes. Então, eles já têm o check online, esses hotéis são clientes nossos. O hóspede, ele já faz todo o processo de forma antecipada, ou se ele não tiver feito, quando ele chega na recepção, ele só escaneia o QR Code e faz ele tudo direto do smartphone. Só que ele não precisa... Ele só pega a chave. Ele só pega a chave. Exatamente. E, além disso, ele não precisa ficar mais parado na frente de uma recepção, que é uma coisa extremamente antiga. Então, eu estou achando isso o máximo, o máximo, o máximo. Olha que lindo você falando, ele fica parado na frente de uma recepção, que é uma coisa extremamente antiga. Uau! Mas, a gente tem visto muita coisa desse tipo. E uma coisa legal, que acho que a pandemia vai beneficiar muitos hóspedes nessa volta, é que os hotéis, eles começaram a preocupar muito mais com a experiência do hóspede. Então, acho que aquelas experiências que o hóspede tinha tudo padrão dentro de hotelaria, elas tendem a mudar muito. A gente tem visto muitos hotéis criando novas experiências, tentando criar novos... enfim, novos atrativos dentro do hotel mesmo para personalizar o atendimento do hóspede. Então, acho que a experiência dentro da hotelaria vai ser muito próxima do que os clientes têm hoje dentro de um Airbnb, por exemplo, que vende tanto a experiência. Acho que isso é uma coisa legal dentro da hotelaria que os hóspedes vão começar a ter agora no retorno. E quanto à segurança, à higiene, o que eles têm feito de legal? Bom, legal. Primeiro passo... De necessário, né? Brincadeiras à parte, a gente tem visto muitos hotéis se preocupando com protocolos de segurança, tá? Inclusive, a gente tem alguns hotéis que, inclusive, importaram algumas tecnologias de fora para quando o hóspede chegar, ele já passar por uma detetização ali na porta do hotel antes de ir para a recepção de fato. Enfim, tem algumas tecnologias muito mirabolantes que alguns hotéis estão trazendo. Mas o que a gente tem visto em consenso geral, inclusive, a gente aqui na Teg, a gente fez uma enquete há um mês atrás, mais ou menos, para entender quais que eram as principais preocupações dos hotéis para essa retomada. E foi um consenso que são três as principais. Que são a limpeza de quarto, né? Que aí é óbvio, é uma preocupação de como deixar esse quarto pronto para o hóspede entrar nele. Restaurantes que a gente realmente não vamos ter mais os restaurantes da forma que era antes, então tem muito hotel até acabando com o buffet de restaurante trabalhando mais de forma individualizada. E a recepção, né? Que, de fato, as filas na recepção, a forma de atendimento, aquele contato com o recepcionista, ele também vai mudar. E aí a gente tem visto muitos hotéis trabalhando essa questão das limpezas, higienização de todos os quartos o tempo inteiro, de todas as fechaduras, de elevador, enfim. E, claro, tentando automatizar o máximo de produto possível, principalmente do check-in e do check-out, né? Em relação aos restaurantes fica uma dúvida muito grande, né? Porque, principalmente quando você vai para um resort, você está ali para tomar café da manhã, almoço, jantar, então trabalhar com a capacidade máxima dos hotéis pode estar bem distante ainda. Pois é. Sabe o que a gente... A gente tem tentado ajudar de algumas formas, né? Então, até sobre a questão da segurança, o que a gente aqui fez? A gente criou uma plataforma que, além, que junto com o check-in serve como uma barreira sanitária. Isso vai funcionar tanto para os hotéis quanto para os restaurantes. Então, basicamente, como funciona? O hóspede, quando ele faz o check-in, ele tem ali as perguntas para a gente saber como que ele está, se ele está tendo algum sintoma do COVID, se ele teve algum sintoma dentro dos últimos meses. E, a partir do momento do check-in, a gente começa a monitorar aquele hóspede com perguntas diárias caso ele tenha algum sintoma, para a gente ver se ele teve alguma evolução, enfim. Se ele for detectado com o COVID, por exemplo, a gente avisa o hotel, avisa o restaurante, e avisa os outros hóspedes que tiveram contato no mesmo ambiente que aquela pessoa que foi... O barulho aqui. Essa parte a gente vai ter que gravar, né? Bom, agora sim. Vamos, então... Vamos, então... Não tem problema com o barulhinho, não, tá? Normal. Todo mundo sabe que a gente está gravando de casa. Mas, então, volta da parte que você estava falando da... Bom, acho que desde o começo, né? Porque estava ali na sequência. Foi melhor desde o comecinho mesmo. Tudo bem? Tá, beleza. A pergunta foi sobre como os restaurantes... Isso, a gente estava falando dos restaurantes. Aí você falou sobre o monitoramento, você estava na parte do monitoramento do hóspede. Boa, vamos lá. Bom, Lori, inclusive, com essa questão dos restaurantes, até voltando um pouco na parte de segurança, a gente tem tentado criar algumas formas de ajudar para amenizar um pouco como isso vai acontecer nessa retomada. Inclusive, a gente tem uma plataforma agora que é o TagSafe e ajuda os hotéis e os restaurantes a garantirem uma segurança maior para os hotéis e para os clientes rotineiros do restaurante. Basicamente, quando o cliente faz o check-in, tanto no hotel quanto no restaurante, ele preenche algumas perguntas para a gente saber se ele está sintomático ou teve algum sintoma do COVID nos últimos dias. Se ele tiver tido esse sintoma, a gente vai monitorando ele nos próximos dias para saber se ele teve uma evolução ou não do quadro clínico. E caso ele seja já diagnosticado com COVID, a gente avisa o restaurante, a gente avisa o hotel e avisa também todos os hóspedes que tiveram contato com ele e eles tiveram contato. Quer dizer, porque vocês sabem por todos os lugares que ele passou o tempo inteiro. Isso porque ele faz o check-in, né? A gente não monitora a localização, a gente não usa nenhum dado privado do hóspede, mas como ele faz o check-in no restaurante, ele faz o check-in no hotel, consegue saber os locais que ele passou e todas as pessoas que também passaram ali. Então, a gente consegue criar uma rede segura e informar essas pessoas que eles tiveram contato e que a partir dali eles precisam tomar um cuidado redobrado. No caso... Acho que vale... Olha eu, né? Me metendo aqui no negócio. Acho que vale agendamento também, né? Do horário para tomar café da manhã, o horário para almoçar, eu sei que isso deve ser um pouquinho mais complexo, mas até para não pegar o restaurante lotado. Ok, eu agendo para as três horas da tarde, então vou almoçar às três da tarde. Também vale algo assim. Tem muito hotel já fazendo isso, sabe? Tem muito hotel já trabalhando com agendamento do café da manhã para eles não tirarem um pouco disso. A gente vê alguns hotéis trabalhando com café da manhã no quarto, mas alguns hotéis para manterem uma experiência do hóspede descer para tomar café, enfim, eles estão trabalhando isso com agendamento. Então, para não ter o restaurante do hotel muito lotado, eles fazem esse agendamento e conseguem atender mesmo lá dentro do restaurante. Agora, um assunto delicado, assim, essas restrições, a gente tem várias restrições em alguns países, inclusive no Brasil, né? Você sente ou acha que isso pode até gerar algum tipo de preconceito contra certos destinos ou mesmo alguns turistas de algumas nacionalidades, assim? E, infelizmente, falando especificamente de nós brasileiros ou do Brasil em si, né? Ah, eu acho total, eu acho total, principalmente pela cultura do brasileiro em si, né? A gente tem visto, inclusive, nos próprios noticiários, alguns casos onde algumas pessoas que são desses países onde tiveram um maior número de casos sendo hostilizados por causa de isso. Então, infelizmente, eu acho que a cultura brasileira ainda prejudica muito esse tipo de, para a gente ter esse tipo de comportamento, infelizmente. Então, a gente aqui em relação ao, enfim, e também a gente vai passar por isso, né? Muito provavelmente. Eu não sei se reabriu agora, mas a nossa única porta de entrada na Europa era Portugal, né? Não sei se mudou alguma coisa nos últimos dias, mas até a última notícia que eu vi o único país que nós estamos autorizados a entrar falando de Europa é Portugal. Ali de Portugal eles estavam criando algumas regras para que o brasileiro pudesse entrar em outro país a partir de Portugal, mas também tem algumas restrições para a gente. Mais um motivo para o turismo dentro do Brasil. Olha só, provavelmente a gente não vai receber, então, estrangeiros tão cedo para turismo, né? E a gente também talvez não seja tão bem recebido no exterior. Isso que eu ia falar. Acho que a gente pode até ter algum preconceito aqui com alguns turistas, mas a forma como a gente está sendo visto lá fora também não está nada legal. Até por tudo que está acontecendo, pela forma como tem sido conduzidas algumas coisas, tem sentido uma receita muito grande sobre receber brasileiros em outros países. Então, quando fala que é brasileiro em outros países há uma preocupação muito grande por causa dessa sensação de falta de controle, sabe? Até eu viajei durante a pandemia, né? E, cara, nos aeroportos brasileiros a gente não tem nenhum tipo de controle, você não tem ninguém lá para receber, para ver se você está com febre, com termômetro, igual a gente vê em todos os outros países. Eu acho que tudo isso gera um desconforto desses outros países para receber os brasileiros também. Então, acho que isso é mais um fator igual você falou para a gente fortalecer ainda mais o nosso mercado de turismo nacional. E voos lotados, né? Está bem complicado, né, James? Exatamente. Não sei se o voo que você pegou estava lotado, mas eu tenho conversado com várias pessoas e é uma reclamação geral, assim, que os voos realmente estão lotados. É, a demanda diminuiu muito, né, então as principais companhias aéreas elas reduziram drasticamente o número de pessoas, eu estava até conversando outro dia com o pessoal lá da Max Milhas, que atua diretamente com a parte de aviação, e assim, é assustador a redução de demanda que teve, e aí por isso as companhias elas estão centralizando os voos em determinados horários, e aí com isso o que acontece? os voos lotados, então acho que os voos estão bem lotados, a demanda está pouca, então é uma série de coisas que vem acontecendo aí no mercado do turismo que está ficando bem assustador, sabe? É, eu, a gente só imagina, né, vocês que realmente estão no meio, mas a sua demanda deve ter aumentado assim, com certeza bastante, né? graças a Deus, a gente brinca aqui que a gente começou a pandemia, para você ter uma ideia, no início da pandemia a gente era exclusivo de hotelaria, e agora a gente trabalha com hotéis e restaurantes, além disso, a gente fala que antes da pandemia a tag ela era uma inovação dos hotéis, os hotéis eles queriam oferecer uma inovação, um processo de check automatizado, a gente está saindo da pandemia como uma necessidade, porque ninguém quer mais ter fila na recepção, ninguém quer mais oferecer esse tipo de problema e um ponto principal, não é só por isso, porque eles entenderam que ter uma automação de processo é importante. Gente, eu acho melhor a gente regravar essa parte aqui, pensando aqui, porque quando você falou graças a Deus, às vezes por causa da pandemia, é meio esquisito, estou falando por você, né? É, não é? Ah, aumentou, graças a Deus, melhor você começar, olha, felizmente, mas, né, não era, tá bom? Por você, para não pegar mal. Tá bom, de novo, bom, eu perguntei se para você, enfim, lógico que aumentou bastante, beleza, aí vai. Boa. Bom, felizmente sim, eu acho que, a gente tem uma brincadeira interna aqui, que a gente fala, inclusive a gente tem comentado isso com os nossos clientes também, que a gente começou a pandemia como uma inovação para os hotéis, então os hotéis que contratavam, contratavam a gente para serem inovadores, oferecerem um benefício para o hóspede, e a gente está saindo da pandemia como uma necessidade, então os hotéis começaram a enxergar que, além de se não, não ter filas e aglomerações na recepção, é muito importante ter esses processos automatizados, porque isso gera uma eficiência na operação do hotel, muito maior e o hotel começa a se preocupar de fato com a experiência do cliente, que é o que ele deveria de fato se preocupar. James, é tão difícil a gente pensar em comemorar algo num momento como esse, você sabe que é tudo muito difícil, é muito delicado a gente comentar, porque até a gente falar que olha, mas é muito complicado viajar, olha, mas tem que se cuidar, tem que ficar em casa, e é complicado porque você está dentro de um setor que, poxa, tem muita gente que depende também, depende disso, depende desse movimento, depende que as pessoas, quando a gente cita que as pessoas estão indo e estão viajando, a gente não pode nem colocar, nem de forma positiva, nem de forma negativa, é muito difícil opinar sobre isso, né, James? Pelo menos para mim, eu sei que você está no segmento, mas para mim é muito difícil opinar sobre isso. É, não, e te falo que isso até internamente, sabe, eu acho que quando chega esse tema, até em todas as lives que a gente tem feito, nos eventos que a gente tem participado do segmento, sempre quando vai se falar sobre esse movimento, de pessoas que já estão viajando, cumpre uma conversa mais tensa, sabe, é um assunto mais delicado, mas o que a gente tem que lembrar é que todos os hotéis que estão reabrindo, eles já estão tomando todos os cuidados para que o isolamento social aconteça dentro dos hotéis, então não é simplesmente uma viagem de cuidados, os hotéis, os resorts, por exemplo, eles estão reabrindo, abrindo a grande maioria com as piscinas fechadas, com todos os protocolos de segurança sendo servidos, então, eu escutei outro dia de um cliente, que é um home office mais agradável, é quase isso, as pessoas, elas estão procurando o local de isolamento. E isso, existe uma fiscalização, assim, ou depende realmente da boa vontade do hotel? Então, sabe o que a gente tem reparado, Olori? Essa fiscalização acaba acontecendo por parte dos próprios hóspedes, sabe? Os hóspedes, eles estão preocupados em viajar, mas com segurança. Então, naquela pesquisa que eu citei mais cedo, por exemplo, dos 75% dos hóspedes, 70% dos hóspedes falaram que eles pretendem viajar dentro dos próximos seis meses, desde que eles tenham um parecer favorável das autoridades ou protocolos de segurança, ou seja, que eles se sintam seguros. Então, acho que essa fiscalização está sendo muito mais forte por parte dos hóspedes que não querem viajar para qualquer lugar, independente de qualquer coisa, do que por parte de meios fiscalizadores mesmo. Acho que os hotéis, eles estão muito preocupados, acho que justamente por isso, porque quem vai editar as regras é realmente quem paga, é o cliente dele. Jamie? James? Oi? Oi, ah, deu uma falhadinha, mas tudo bem, que você falou, você terminou no quem paga. Isso, isso. O James, assim, deixa eu dar um tempinho, só porque a gente corta esse aqui, então. James, assim, por fim, qual é a recomendação para o cidadão que quer continuar, lógico, desbravando o mundo, mas que ele deve observar. Bom, em primeiro lugar, quando tiver, nos locais que tem liberação, enfim, mas eu quero viajar. O que eu devo observar? O que eu tenho que olhar antes? O que eu tenho que perguntar para o hotel? Legal, muito bom. Eu acho que, sem comprar, sem trazer um pouco para o lado da TED, mas eu acho que um dos principais pontos é ver quais são as iniciativas que o hotel tem tomado durante a pandemia. tem uma coisa que a gente fala muito que é, a gente sabe realmente quem está preocupado com a segurança pelas ações que esse hotel está fazendo durante a pandemia, né? Então, o hóspede, se ele entrar no site do hotel, nas redes sociais, ele consegue já ver algumas coisas que o hotel está fazendo. Então, primeiro, ver se o hotel está seguindo todos os protocolos de segurança que a OMS recomenda, ver se o hotel está se preocupando internamente em garantir que tudo esteja sendo limpo da forma correta e, principalmente, ver se o hotel está se preocupando em trazer algumas coisas que para o hóspede não é mais uma comodidade, mas que para o hóspede é uma questão de segurança. Como é a própria questão do check-in, do check-out, que você não precisa mais ficar na fila lá com centenas de pessoas esperando fazer o check-in. Então, são essas pequenas atitudes que, no final das contas, acabam gerando um impacto muito grande na percepção de segurança do hóspede, porque eu acho que esse é o novo ativo dos hotéis, principalmente para esse momento de agora. Os hotéis, eles precisam, antes de mais nada, oferecer segurança para quem está viajando. Então, acho que essa é a procura principal para os hóspedes que querem viajar devem procurar nos hotéis. Muito mais do que comodidade, muito mais do que conforto, mas agora é a hora de procurar por quem está oferecendo segurança. Ai, eu ainda tenho um frio na barriga, você sabia? Não quero deixar isso aqui como, eu ainda tenho um friozinho na barriga de entrar no hotel, mas eu quero diquinha. Tem diquinha, James? Dica de lugar? Dica de quê? Dica de lugar para ir. Ah, nossa, tem, tem muito aqui. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, a gente tem lugares muito legais para ir. Pipa, por exemplo, é um local que eu adoro, adoro. Pipa é uma comunidade muito pequena com praias muito bonitas, por exemplo. Para quem gosta um pouco mais de frio, Foz do Iguaçu é excelente também, eu adoro Foz do Iguaçu. Mas tem alguns locais nos interiores que são um pouco comentados que são bem legais, por exemplo. Você falou uma coisa lá no início, que é uma das coisas que eu mais adoro fazer, que é seguir a Estrada Real. Se você olhar, procurar pela Estrada Real, você vai ver um monte de cidades legais que tem, que tem cachoeiras, que tem pousadinhas muito legais, que tem pontos turísticos realmente muito legais, que vale muito... E que dá para manter o isolamento, porque faz todo sentido para o isolamento social. Isolamento não, gente, distanciamento agora. Vamos falar de distanciamento, senão não dá para viajar com o isolamento, ok? Vamos falar de distanciamento, que dá para manter. Eu amo esse tipo de viagem, então, por isso que eu pensei num destino assim, para começar a sair da casinha. Cara, eu também. Todas as cidades da Estrada Real eu recomendo. Eu não fui em todas ainda, mas já fui em boa parte. E assim, são destinos muito legais de se conhecer. apesar de eu ser mineiro e isso ser meio clubido. O seu sotaque não engana, não confunde, de jeito nenhum, viu, James? Não confunde. Bom, agora realmente é você sentir o seu momento, não é verdade? Com todos esses cuidados que você falou, acho que a escolha do destino faz toda a diferença, sem dúvida. E todas essas dicas que você deu, daquilo que deve ser observado. e, lógico, com muita responsabilidade, não só com a nossa saúde, mas com a saúde das outras pessoas, não é verdade? Exatamente. Se todo mundo tiver essa responsabilidade assim, mais real, uma preocupação verdadeira, tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Perfeito. Você falou um ponto que eu acredito demais. Cada um tem a sua consciência e tem que saber que tudo o que a gente faz impacta não só na gente, mas nas pessoas à nossa volta também, né? Então, a gente entende o momento. Você falou uma coisa muito legal lá atrás, que a gente está falando com todo mundo que é, cara, vai passar. Isso vai passar. A gente está vendo outros países já começando a voltar a uma movimentação, mas não tão normal igual era antes, mas bem maior do que estava durante o isolamento social, né? agora trabalhando, diminuindo o distanciamento, inclusive, porque é uma coisa maravilhosa de se ver. Mas todo mundo com um ponto em comum, todo mundo preocupado, tomando cuidado. Então, acho que é uma hora legal de se pensar, cara, vamos pensar quais vão ser as próximas viagens, mas acho que a gente tem que pensar não só na nossa proteção, mas em proteger as pessoas à nossa volta também, que no final das contas acabam protegendo a gente de volta, né? Comecem lavando muito as mãos, não é verdade? O básico é comecem fazendo isso, porque você já está cuidando do seu próximo com esse gesto tão simples, enfim. Esse é o comportamento do novo normal, inclusive. Esse é, verdade. As pessoas vão se preocupar com higiene. Nunca lavamos tanto as mãos, nunca usei tanto elisoforme, todas as formas de álcool, eu não sabia que podiam existir tantas formas. É álcool em gel, é álcool líquido, é álcool spray, aliás, eu estou amando o álcool spray, viu, gente? Você tem uma dica que use. Ah, é no sapato, é na bolsa, é na roupa, é em tudo, é banho de álcool spray. James, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo, amei as dicas aqui no, até mesmo nos encorajando, não é verdade? Obrigada, bom resto de quarentena de quatro meses aí pra você e boa sorte nos negócios. Obrigado, Lore, de novo, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de falar de uma coisa que a gente adora, que é viajar, né? É verdade. Infelizmente, a gente está num momento que a gente não pode fazer isso tanto quanto a gente gostaria, mas eu acho que ter alguns bate-papos como esse pode ser encorajador pras pessoas verem que pode sim viajar desde que se tome todos os cuidados. E arrisca essa viagem de carro, né? O que a gente estava falando é tão gostoso e tem gente que nunca fez, né? Que faz uma viagem curtinha, mas longa, arrisca uma viagem de carro, é gostoso, é gostoso. Muito. Então, e são algumas das viagens que mais se descansa. É verdade, porque você para a hora que você quiser, não é? Exato, exatamente. Mas, de novo, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo podcast, parabéns pelo tema que escolhido, acho que muita gente vai se identificar com a gente que é apaixonada por viagem também e vai ficar um pouco mais tranquila agora, apesar de tudo que a gente está vivendo. Obrigada. Obrigada.